Olá, amados irmãos! Aqui é Carlos, bispo do canal Plutaco e hoje vamos falar sobre o momento grandioso que estamos vivendo e prestes a vivenciar e também, de certa forma, um momento muito delicado para toda a humanidade. Queridos, nós estamos aí no final dos tempos de terceira dimensão. No final dos tempos da escuridão. Esses momentos que a luz chega ao planeta transforma tudo o que é escuridão em luz e nada mais se torna escondido. A luz transforma, inclusive, o nosso próprio corpo, transmuta o nosso próprio corpo e, principalmente, a nossa consciência, onde chega ao ponto de nada possa ser escondido. Quer dizer, tudo vem à tona, principalmente, aquelas coisas que nós queremos esquecer. Esta é a grande limpeza que se inicia individualmente para cada um. Quando a luz atinge o planeta Terra e atinge a humanidade, todos os momentos que tivemos em nossas vidas, tanto bons quanto infelizes, vêm à tona. Vem à consciência das pessoas, volta toda a lembrança. É como o karma de vidas passadas, inclusive, que também se apresenta para cada um. Então, todos os sentimentos que estavam guardados dentro de nossa bagagem de vida, em todas as existências aqui na Terra, até o momento presente, inclusive, a vida atual que estamos vivendo, ela vem à tona. Sai tudo daquela bagagem guardada, daquela mala guardada e se apresenta a todos nós. Então, neste caso, há muitos conflitos interiores, internos, para cada um de nós. E é aí onde a pessoa vai ter que escolher em vibrar nas novas energias ou se apegar às antigas energias, aos pesos de consciência, dos velhos atos, ou ela se liberta e aceita e vive a verdade de si mesmo. Assim começa a ascensão individual de cada um. Então, por exemplo, vocês podem acabar sonhando com situações de suas vidas passadas. É assim que começa a desacortinar a sua consciência. Você começa a vivenciar em seus sonhos o que você viveu nas vidas passadas. E tudo pode ser modificado, inclusive, o que você viveu. Toda aquela bagagem de sofrimento se apresenta a vocês, tanto em seus sonhos, como também no seu presente real, aqui, desperto. Entendam que essas energias que estão desacortinando, o véu que estava esquecido de si mesmo, começa a se abrir agora. E muitas pessoas começam a ficar a flor da pele, porque elas não compreendem e não aceitam quem elas são, o que já cometeram, o que já fizeram e agora a oportunidade que tem de evoluir, de melhorar. E é claro, amados irmãos, quando vocês, por exemplo, que estão mais despertos, principalmente que todo o restante da humanidade, vamos dizer assim, que ainda está semi-adormecido, porque todos estão acordando de uma forma ou de outra, mesmo com solavancos, todos estão acordando. Mas vocês que já despertaram, começam a ter sonhos lúcidos, começam, inclusive, a relembrar quem são e também relembrar dos seus sonhos, do que vocês estão fazendo hoje no astral, inclusive em questão de trabalhar para a luz e trabalhar junto às naves da Confederação Galáctica, do Comando Ashtar, Santa Esmeralda, entre outros. Então, entendam, vocês que estão vivendo este momento, escolheram vibrar mais alto, viver em amor, vocês passaram por todas essas fases e ainda passam. Ainda passam pelo enfrentamento que cada um de vocês tem que ter para sim estar pronto para ascender. E a ascensão, estar em quinta dimensão de consciência é saber tudo o que você já praticou e aceitar e evoluir. Porque não há pecado. Não é necessário ter peso na consciência. Tudo é aprendizado. Tudo são experiências. E por mais que nesta vida atual ou em outras vidas vocês tenham errado, cometido erros e ter acabado voltando aqui para tentar, vamos dizer, modificar esses contextos que muitos se apegaram e se fez necessários nesses momentos, nesses momentos desta roda kármica, agora não é necessário mais se apegar ao passado. Agora é um novo momento para cada alma aqui na Terra. É um novo momento. Porque todos estão libertos. Mas a escolha começa agora. É a partir de agora. Todos que encarnaram nesta existência, neste momento de transição planetária, deste grande evento que nós estamos passando, tiveram a oportunidade. Para vocês saberem, existem milhões e milhões de almas, espíritos, querendo encarnar agora, neste momento. Estão na fila para poder chegar aqui e presenciar esta grande ascensão do planeta Terra ali, vivendo aquele momento, vivendo este momento. Que nós, seres iluminados, anjos, arcanjos, irmãos galácticos, estamos aqui agora presenciando. São momentos difíceis, mas nós fomos escolhidos para ajudar a cumprir esta missão, como instrumentos de Deus, instrumentos divinos. Todos que estão encarnando, vocês sabem, pesquisando por aí, agora são crianças da nova era. Crianças de amante cristal, índigas, arco-íris, etc. Por quê? Já são crianças de luz para viver dentro desta nova Terra. Então, nós que nascemos há décadas atrás, nós também fomos escolhidos para estar aqui, neste momento, ancorar luz, a onda de energia que chega para nós a cada dia. E nós somos as âncoras, como os faróis, para iluminar este planeta e ajudar nesta transição. Entendam que todos vocês não precisam se apegar ao condicionamento que vocês foram criados aqui com crenças limitantes, com religião, doutrinas, entre outras coisas. Vocês estão livres. Todos nós estamos livres. Ainda há uma fatia da humanidade, ou duas fatias da humanidade, que ainda precisam despertar, porque suas almas estão um pouco mais densificadas do que nós que somos, vamos dizer, a comissão de frente da luz para ajudar esta transição. Então, nós somos a luz que irá iluminar o próximo, acender a vela do próximo, que está apagada ainda. Todos vocês que estão me ouvindo aí agora, ninguém está me ouvindo, ninguém que não esteja me ouvindo. Deixa de ser uma vela, um farol de luz. Vocês que me ouvem agora, são faróis de luz. Sua missão é iluminar este planeta, ajudar o seu próximo. Mas tudo começa consigo mesmo. Tudo começa com si mesmo. Então, queridos irmãos, o que está prestes a acontecer no planeta, vai radicalizar toda a humanidade. A cada dia que as energias chegam, a cada dia que esses alinhamentos planetários estão ocorrendo, estão se alinhando, a cada dia que nós nos alinhamos ao centro galáctico, e chegam luz, energia fotônica, a humanidade fica mais a flor da pele. Principalmente aqueles que ainda estão adormecidos, porque eles precisam encontrar o caminho de si mesmo, da sua própria autoiluminação, do seu próprio autoamor. E é muito difícil, por isso que nós despertamos antes. Porque somos nós que queremos ajudar. E é por isso que nós temos que amar incondicionalmente, para termos força suficiente, para nos higienizar das velhas energias, e podemos nos equilibrar, acender, nos iluminar, nos conscientizar, expandindo a consciência, para poder ajudar a equilibrar as energias neste planeta. Porque os escuros, as forças escuras, estão se preparando para a batalha final. que as batalhas já estão acontecendo. Todos esses últimos anos, principalmente em 2020, as batalhas estão acirradas. E eles estão preparando algo grandioso também, para tentar impedir as forças da luz a inundar este planeta de amor. É óbvio, não seria diferente. É bíblico esta última batalha, o Amagedon. Mas os anjos e arcanjos, e os nossos irmãos galácticos, todos estão preparados, pois a vitória da luz já aconteceu. Só estamos vivendo este tempo linear, para podermos ser fortes, e ver como tudo irá desenrolar. Então compreendam, queridos irmãos, da importância de, cada um de nós, chegarmos até a linha de chegada, para concretizarmos esta vitória, dentro da linha do tempo correta, para alcançarmos a ascensão com corpos físicos, e de uma forma mais amena, menos turbulenta, para todo o restante da humanidade. E principalmente para nós, porque como faróis de luz, os escuros também enxergam o nosso brilho. E é por isso que eles tentam nos tirar do caminho, mas não vão conseguir. Porque você que me ouve agora, você é forte, você é um guerreiro da luz, você foi preparado por gerações de eons, para estar aqui agora, neste momento. Você já vivenciou outras batalhas, outras ascensões planetárias, e agora está aqui, como o antigo guerreiro que és, e por isso eu desejo que tenhas força e equilíbrio, para lembrar quem você é, para sentir quem você é, porque você já esteve ao lado de Cristo, e Cristo está ao lado de todos agora, e nos ajudando. Todas as hostes celestiais estão conosco, todos vocês estão protegidos e amparados, e todos vocês fazem parte da frota da luz, por isso sejam fortes, nesses próximos dias, nesses próximas semanas, porque teremos barreiras, mas conseguiremos ultrapassá-las, tenham certeza disso. Ajudem seu próximo, amem incondicionalmente, mesmo aqueles que tentam ofendê-lo, mesmo aqueles que ofendem, e prejudicam a humanidade, amem todos, porque a nossa arma é o amor, e a nossa arma, através do amor, é transmitir a luz, orar e emanar, luz e amor, com paixão sempre. Por hoje é só, amo vocês, muitas bênçãos, fiquem firmes, até a próxima. Vitória da Luz Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL